Nego Drama, Taiki Family, só os cria de favela, respeita a porra Preto sonhando, matador na área tipo Samuel Eto'o Preto sonhando, matador na área tipo Samuel Eto'o Duvidaram da minha experiência, na merda foi decadência e eu tive que mudar Num bolso eu encontrei a gota que deu fé pra minha vontade de voltar De viver, de vencer, não se rende o mundo que prende a você O crime te afoga e tu morre sem perceber O governo te oprime e não faz o seu dever Se isso não é o fim, o que volta a acontecer? Crivella, acabando com a cultura da favela Tá na Europa, enquanto aço voa na viela Minha voz já fez a reza Tô protegido, muitos querem minha queda Tem vários na cena que chega de paraquedas Mas o que importa é melhor combate na guerra Vivo das batalhas, quero ver quem me pega Carregando meu fardo plantar que se rega Pente que adultera No racista descarrega que nossa morte prega São poucos quem enxerga, então diga a verdade Junte suas forças, não perca maturidade Pessoas falsas nesse mundo de verdade Faixa de Gaza, no meio da cidade Os cana tão cheio de ódio, de mar e de maldade Atingiram o mototaxi na crueldade Balearam pelas costas na moral, tudo covarde O PP, unidade de polícia podre Que matou vários moradores Casos de horrores, nós sofremos com as dores Porque os de gravata roubou e solteu só nos valores As fati perde a postura pros menores de glock na cintura Com a carga, com a droga Lá na boca, ela brota e se enturma Kit novo, joia e bermuda Essa vida leva porra nenhuma X9, não demora Perde sua vida, por querer fazer fofoca Preto sonhador, matador na área tipo Samuel Eto'o Sempre de pé sem perder minha fé em São Gonçalo Que botei o nome pra rimar Hoje o fruto do underground que me faz sustentar Foda-se pra invejoso que só quer criticar Corro pela família, o sangue ninguém vai derrubar Letra igual comida, não pode desperdiçar Por isso sempre que eu tô com fome de rimar Se o culto duvidar, lembrar do que sofreu Luti até virar, mas não perca a essência que sua vez vai chegar Avião da Fábio mais coca que Pablo Escobar Ou será Bolsonaro Escobar? Não sei se vai ser preso porque a justiça é de quem tem mais pra pagar E na eleição mesmo, papo de merda ele vai dar Preto sonhador, matador na área tipo Samuel Eto'o